Olá, pessoal! Olhem-o aqui de novo! Antes da gente começar a falar sobre esse cômodo multifuncional de hoje, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal Casa GNT, ativar o sininho pra você ser notificado cada vez que a gente colocar um vídeo novo e dar o seu joinha! Hoje a nossa santa ajuda foi pra um cômodo multifuncional muito comum, quando é necessário dormir e trabalhar no mesmo cômodo. Um quarto que precisa ser, além de dormir e vestir, também um escritório e uma família. Eu comecei pensando no conforto e na base para um bom quarto. Eu coloquei um colchão maravilhoso com almofadas pra proporcionar noites de bom sono e descanso. E essas gavetas e módulos servem de apoio ao armário de roupas. Em cima, prendi na parede duas prateleiras que também dão aquela santa ajuda. O segredo é ter área de armazenamento. Já esse móvel serve de apoio para miudezas e materiais do ateliê que coloquei nas versáteis caixas organizadoras. Gente, a dica aqui é diminuir bastante a quantidade de roupas no armário. E a solução pra isso é triagem e doação. Olha que prático esses organizadores pras blusas. E eu não podia deixar de lado as minhas mais que amadas colmeias, que deixam tudo sempre muito organizado. Agora o meu queridinho desse projeto. Eu simplesmente adoro esse grande painel com ganchos. Na parte de baixo, os coloridos rolos de linhas e miudezas. E na parte de cima, essa solução ótima com pedaços de tecido que formam pequenas redes pra armazenar tudo que for do uso diário. Jamais, em tempo algum, pode faltar um gaveteiro num escritório. Essa é pra anotar como regrinha básica de organização. Além disso, um quadro de cortiça, um pegboard pra ferramentas, a máquina de costura e a impressora de tecido, um computador e uma boa cadeira fizeram desse cantinho um lugar perfeito pro dia a dia de trabalho ser produtivo e inspirador. E esse móvel vermelho, que é originalmente uma adega para garrafas de vinho. Eu dei uma nova função pra ele e usei pra guardar rolos de maio. Agora vê só se não dá pra você dormir e trabalhar no mesmo ambiente, com conforto, praticidade, mas acima de tudo, muita organização. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe. E se você não gostou, também compartilhe. Assista os nossos outros vídeos aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.